Mais de mil litros de azeite foram recolhidos após uma fiscalização do Procon em lojas de Juiz de Fora, na Zona da Mata. O resultado dessa ação foi divulgado ontem. A suspeita é de adulteração nos produtos. Para falar sobre o assunto, eu vou chamar a Júlia Laporte ao vivo, que tem mais informações para a gente. Júlia, boa tarde! Fique à vontade a falar sobre esse assunto aí, Júlia. Oi, Tibé! Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, a ação aconteceu na sexta-feira. O Procon recolheu 1.152 litros de azeite de oliva em dois estabelecimentos da cidade. Ô, Tibé, só um minutinho que eu vou ter que tirar meu fone aqui, que eu estou me ouvindo. A ação, que ocorre desde o dia 16, foi pedida pela Polícia Federal junto com o Ministério da Agricultura. A equipe de fiscalização encontrou irregularidades, como divergências no registro do produto e a falta de informações nos rótulos. Lembrando que o azeite é um produto muito caro. Hoje a gente encontra um vidro por cerca de 50 reais, ou seja, um valor muito alto. Mas, Tibé, a informação do Procon é de que o azeite estava sendo vendido a um valor abaixo do mercado. Todo o material foi apreendido e encaminhado para análise do Ministério da Agricultura. Em caso de irregularidades, o consumidor pode fazer uma denúncia no Procon de Juiz de Fora. Os telefones aparecem na tela, é o 3690-7610 e o 3690-7611. Também tem como denunciar pelo número WhatsApp, é o 98463-2687. Em outras cidades, as denúncias também podem ser feitas. É só procurar aí os telefones oficiais nos sites da Prefeitura. Tibé, volto aí contigo. Valeu, valeu, Júlia Laporte. Depois você volta novamente aí para trazer mais informações para a gente aqui no link, sempre ao vivo, do Balanço Geral. Tchau. 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 Tchau.